A campanha de vacinação contra a febre afetosa está na sua fase final. Todos os animais, independente da idade, devem ser vacinados. Os produtores têm até o dia 30 de novembro para comprovar a imunização na Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Quem não seguir a recomendação a partir da apresentação do nosso de compra da vacina está sujeito a penalidades. O valor da multa chega a R$ 107,58 por cabeça não vacinada, além de não poder transportar seus animais para qualquer finalidade. O produtor pode realizar a comprovação da vacinação pela internet através do site www.adapar.br.gov.br. A meta é imunizar 670 mil bovinos na região e 9,4 milhões em todo o Paraná. É histórico, eu acho que a cultura brasileira, o produtor gosta de deixar para a última semana. Nós estamos aí fechando os relatórios de final de campanha e a gente percebe ainda que falta muita gente vir até a unidade trazer o seu comprovante. Desses 670 mil, até o dia 20, onde a gente fez o fechamento do relatório parcial, apenas 34% dessa população bovina já tinha sido vacinada. Então a gente vê aí, faltava mais dois terços dos animais para serem vacinados e feita a comprovação desses animais, na última semana apenas. Vale lembrar que a obrigação do produtor é de vacinar e fazer a comprovação até o final do mês, até o dia 30. Então todos os bovinos têm que serem vacinados e a comprovação feita até o final do mês. Então por isso que vale lembrar os produtores que ainda não vieram fazer essa comprovação para vir até as unidades da DAPAR para comprovar essa vacinação. Vale lembrar também que nessa campanha a gente tinha a opção de fazer a comprovação online, onde o produtor não precisava vir até a unidade, precisava apenas entrar no site da DAPAR e apenas em alguns casos especiais, onde o produtor tem dificuldade em acessar, que eles acabam tendo que vir até a unidade mesmo, senão a comprovação poderia ser feita dessa forma. Essa vacinação é obrigatória e a comprovação também. Então infelizmente o produtor que deixar de vacinar ou que não trazer esse comprovante até as unidades da DAPAR até o final do mês, até o dia 30, ele passa a ser um infrator da legislação, sujeito a penalidades legais, inclusive multa. Porque eu acredito que de má intenção de não vacinar a gente já passou dessa fase. A grande maioria do produtor já é consciente aqui na região, sabe da importância dessa vacina, vacina mesmo. Às vezes acontece algum caso de esquecer ou coisa assim, por isso que a gente sempre relembra para que eles vacinem e tragam seus comprovantes.